Eita, uma surra de bebeu, cadê, cadê? Ó, eita, o que foi? É figurante V, viu? Sai aí, mulher, sai aí, vai, figurante ciumenta, viu? Como tá linda, menina, olha os olhos. Deixa eu ver o seu cabelo, deixa eu ver o seu cabelo, deixa eu ver o seu cabelo. Deixa eu botar a minha linda no seu olho e dizer assim, que olho gostoso. Pega ele! Vem, amigo, vem! Eita, vem, eita, querendo, vem! Traga, eita! Ei, meu filho, tudo bom? Ele tá com o nariz escorrendo pra levar, ouve, todo espantado, não. Vou pegar, não, coisa linda, mas filho, é bom só melhorinha. Deixa eu morder seu joelho, enxergar seu sovaco, pegar o dedão do seu pé, colocar na minha orelha, pegar o buraco do nariz, enfiar assim, olha só a bochecha, gostou das cantadas? Deixa eu arrancar as suas espinhas com a língua, assim, ó, pocar cada espinha, assim, com a língua. É, eu tô precisando. Vem cá, vem, bota aqui, bota aqui, bota aqui a putícula na minha unha, bota. Quando você estiver bem suada, vindo do trabalho, pegue todo o suor e bota no pão que eu como, o pão que sou suor. Eu faço isso, quando você tiver caspa no cabelo, joga no brigadeiro no dedo. Eu não, caspa, amor. Eu não, caspa, amor. Gostosa. Me chama de Mato Grosso do Sul e vem ser minha gaúcha, vem. Vem tomar do meu chimarrão. Me chama de Nordeste e vem ser minha cangaceira, cacete. Meu urubuzão, vem. Tem pra quebrar. Quando você estiver vindo da academia, com o pé bem suado, bem suado, sabe a meia, aquela meia bem fedorenta, bota aqui no meu rosto que eu vou chegar até sair a última gota. Porque eu sou assim, quando eu amo, eu amo.